Rivais no futebol, mas muito amigos em outras áreas. Este foi o recado que o chanceler argentino, Jorge Fori, transmitiu aos brasileiros. Nestes próximos meses vamos ter anúncios para começar a fazer itinerâncias consulares em conjunto. E os cidadãos do Brasil e da Argentina, que estão em diferentes partes do mundo, vão encontrar em um lugar, as duas embaixadas, os dois consulados, a trabalhar para dizer, olha, vamos resolver os seus problemas e, además, vamos compartir uma caipirinha, uma empanada e um mate. Há um mês à frente da chancelaria argentina, Jorge Fori veio à Brasília para revisar o Plano de Ação Brasil-Argentina, lançado no começo deste ano. O primeiro encontro foi com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Na sequência, o chanceler argentino se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, no Itamaraty. Nossa conversa vem na sequência de uma reunião muito importante acontecida aqui no Brasil entre o presidente Macri e o presidente Temer. Um tema que foi muito importante na época e que foi muito importante na conversa dos dois presidentes, que foi a necessidade de eliminarmos entre nós, Brasil, Argentina e os países que compõem o Mercosul, os entraves que hoje dificultam que o Mercosul realize a sua vocação de ser uma zona de livre comércio. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países movimentaram mais de 22 bilhões de dólares. Entre os principais produtos no comércio bilateral estão veículos e trigo. Os dois chanceleres também conversaram sobre um assunto que Brasil e Argentina compartilham no contexto do Mercosul, um acordo de livre comércio com a União Europeia. A expectativa é que as negociações avancem até o fim deste ano. Há muito tempo vem sendo objeto de desejo, de tratativas, mas que agora, graças a uma convergência de circunstâncias internacionais e também uma convergência de visão dos países do Mercosul quanto à necessidade da abertura para o mundo, poderão se concretizar. Essa é a nossa expectativa e o nosso empenho. E nos dias 20 e 21 de julho ocorre em Mendoza, na Argentina, a 50ª reunião de cúpula de chefes de Estado do Mercosul com a participação do presidente Michel Temer. A Argentina vai passar na cúpula a presidência temporária do Mercosul para o Brasil, que vai liderar o bloco até o fim deste ano. Esperamos, como um dos pontos principais, nós esperamos concluir um acordo sobre compras governamentais no Mercosul. Começaremos a discussão de temas que estão na pauta dos acordos de comércio no momento, como comércio eletrônico, essa questão dos regulamentos técnicos, nós esperamos ter um avanço importante nessa presidência brasileira.